Porque nessa aula nós vamos falar sobre a função soma-c, uma das funções mais utilizadas dentro do Excel, que como o próprio nome diz, soma-c, é para somar os valores de acordo com um critério. Como o próprio Excel indica, adiciona células especificadas por um determinado critério ou condição. Então nessa função soma-c, nós não vamos somar todos os valores, nós vamos somar apenas os valores que estão de acordo com um determinado critério. Essa é a ideia dela. Eu já já vou abrir a planilha do Excel aqui para a gente conversar sobre essa função soma-c, mas antes eu quero apresentar para vocês aí os argumentos. A função soma-c pode aparecer na sua sintaxe com dois ou com três argumentos. Aqui eu já coloquei os três argumentos, mas lembrando que o terceiro argumento aqui, ele é opcional, não é obrigatório. Então o primeiro argumento da função soma-c é um intervalo de dados. Esse intervalo que está no primeiro argumento é o intervalo de células que nós desejamos calcular, ou é o intervalo onde vamos procurar o critério. O segundo argumento da função soma-c, como vocês observam, é o critério ou condição, na forma de um número, de uma expressão ou de um texto, que definem quais as células serão de fato somadas, quais as células serão de fato adicionadas. E o terceiro argumento, que é o intervalo soma, esse é opcional, ele não é obrigatório. Se ele não é obrigatório, é importante saber o que ele faz. Se ele for colocado, ele é que de fato contém as células que serão somadas. Como assim, professor? É que quando eu uso a função soma-c, se eu usar o terceiro argumento, que é o intervalo soma, ele vai procurar o critério no intervalo do primeiro argumento, mas vai somar as células relacionadas no intervalo soma que está no terceiro argumento. Isso se ele for colocado, é claro. Então, quando não especificado esse terceiro argumento, porque ele é opcional, então vão ser usadas as células do próprio intervalo para somar. Eu sei que parece complicado num primeiro momento, mas aqui é só análise teórica. Agora eu vou mostrar na prática para vocês. Então, eu vou pegar aqui a minha planilha do Excel, já aparecendo na tela para vocês, e nós vamos montar aqui uma ideia de função soma-c, onde nós vamos colocar aqui alguns vendedores. Imagina que eu tenho diversos vendedores na minha loja, e aqui eu vou colocar os pedidos que esses vendedores vão emitindo. Vamos colocar aqui a vendedora Maria, vendeu um pedido de 23. O vendedor Pedro vendeu um pedido de 60. A Maria fez mais um pedido de 100, e o Pedro fez um outro pedido de 80. E agora eu gostaria de montar uma função soma-c para somar somente os valores do que a vendedora Maria vendeu. Então, eu vou montar da seguinte maneira, igual soma-c, abre parênteses, e aí vou colocar no primeiro argumento o intervalo onde eu vou procurar o critério, que no meu caso é somar-c for da Maria. Então, o primeiro argumento eu vou colocar A2, dois pontos, A5, que é o intervalo onde tem o nome dos vendedores, que vai aqui da célula A2, onde começa Maria, até a célula A5, onde termina ali no Pedro. O segundo argumento eu vou botar o critério que eu desejo para soma, que no meu caso é Maria. E quando o critério é textual, eu vou usar entre aspas. Então, eu botei ali Maria entre aspas, porque esse é o critério para soma. E o terceiro argumento eu vou colocar é o intervalo que contém os valores que de fato serão somados, que no meu caso eu desejo somar os valores dos pedidos da Maria. E os pedidos estão da célula B2 até a célula B5. Então, eu vou colocar B2, dois pontos, B5 e fechar parênteses. Com isso, pessoal, eu estou pedindo para a função soma-c somar se os valores forem de acordo com o critério Maria. E como é que a função soma-c vai fazer? Ela vai pegar esse critério Maria e vai procurar esse critério no intervalo da célula A2, dois pontos, A5, A2 até A5. Vai encontrar a Maria aqui, na célula A2, e aqui na célula A4. E aí ele vai somar somente o que for relacionado à Maria no intervalo soma do terceiro argumento, que é B2, dois pontos, B5. Então, pegando aqui o critério Maria encontrado, indo até o intervalo soma, eu separo 23. Partindo do critério Maria indo até o intervalo soma, eu separo 100. E aí eu só posso somar o 23 e o 100. Quando eu pressionar Enter, 23 mais 100 dá 123 como resultado. Isso quando eu uso a função soma-c com três argumentos. Agora, vamos fazer um outro exemplo aqui de função soma-c com dois argumentos, onde agora eu gostaria de somar somente os valores que são maiores do que 80. Não, 80 não, porque só tem ali um valor maior que 80, que é o 100. Então, vamos botar assim. Somar somente os valores que são maiores do que 70. Olha só. Igual soma-c, abre parênteses. Agora, eu vou botar o intervalo B2, dois pontos, B5, onde tem os valores que eu quero analisar. E no segundo argumento, eu boto o critério. O meu critério aqui, como vai usar um operador de comparação, vou botar entre aspas, maior, 70, fecha aspas, fecha parênteses. Assim, com dois argumentos, a função soma-c também funciona. Nesse caso, eu estou pedindo para somar da célula B2 até a célula B5, somente os valores que forem maiores do que 70. Quais são os valores maiores que 70? É o 100 e 80, porque 60 é menor e 23 é menor. Então, eu vou somar só o 100 e 80. Quando eu der entre, o resultado é 180. Certo, pessoal? Belo exemplo aí da função soma-c. Bem, vamos lá para a resolução de uma questão. Então, acompanha comigo, eu até vou sair aí da tela para não atrapalhar vocês. Observe a imagem da planilha ao lado, gerada com Excel 2010 em português. E para realizar a soma dos teclados vendidos no dia 10 de setembro de 2017, deve-se utilizar qual fórmula? E aqui ele apresentou a função soma, a função média, a função mínima, a função produto e a função soma-c. Como o desejo dele, pessoal, ficou claro aqui no enunciado, para realizar a soma dos teclados vendidos. Ele quer somar somente, somente teclados, somente os valores de teclado. Quando a questão pede para realizar uma soma de acordo com algum critério, nesse caso, o critério é teclados, então, obviamente, eu vou usar a função soma-c. Então, vamos separar só a função soma-c aqui para ver como é que ela funciona na prática. Vou voltar na tela com vocês aí. Olha só, primeiro argumento contém o intervalo A3, 2 pontos, A17. Partindo da célula A3 até a célula A17, vai lá de teclado até mouse aqui, vou destacar em vermelho para vocês. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o critério teclado. Então, eu tenho que procurar esse critério teclado nesse intervalo A3, 2 pontos, A17, A3 até A17. Então, tem teclado aqui, mais um teclado aqui, aqui também, aqui, aqui na célula A13, e deu. Só tem isso aí de teclado. Agora, eu tenho que verificar qual o intervalo soma, que é o do terceiro argumento, B3, 2 pontos, B17, B3 aqui onde está o 200, B17 onde está o 180. Então, esse é o intervalo soma, B3 até B17. E agora, é só somar os valores que estão de acordo com o teclado. Então, de acordo com o teclado, eu separo aqui 200, separo 330, separo 80, separo 178 e separo aqui 300. Portanto, essa função soma-se é a resposta correta, porque ela só vai somar esses valores que estão de acordo com o critério teclado, e não todos os valores indicados. Por isso que a resposta aqui, saindo um pouquinho na tela para vocês, é a da nossa letra E de Equador. A função soma-se é aquela capaz de somar se está de acordo com um determinado critério, como a gente viu aí no passo a passo. Bem, pessoal, bem interessante mesmo essa questão.